Nós oramos 21 Pai Nosso durante 21 dias, então, com pessoas do mundo inteiro, e ela fica salva no nosso canal, tá? É, então vamos em nome do Senhor Jesus orar nessa oração das 21 Pai Nosso. Por que 21? Foi a quantidade de dias que Daniel orou para o anjo ser liberto, que no primeiro dia que Daniel orou, ele foi respondido. Primeiro dia. Agora, houve aí a intervenção do príncipe da Péssia, que era um demônio que não queria que Israel sobrevivesse e vencesse. Então, a oração, 21 dias, 21 Pai Nosso, durante 21 dias, pedindo misericórdia a Deus. O que é pedir misericórdia a Deus? Pedir arrego. A gente não alega nada, não alega que é filho, não alega direito, não alega que é santo. Apenas nós alegamos a misericórdia de Deus. Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha piedade de nós. Né? É. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Vamos orar? Vamos! Pedindo a Deus misericórdia para mim e para o Brasil. Você vai pedir a Deus misericórdia. Para você e para o Brasil. Se você não fez as demais orações, comece hoje. As orações estão salvas no nosso canal. Tá bom? Ok? Então, vamos orar. Pedindo a Deus misericórdia. Coisas estranhas estão acontecendo no mundo inteiro. Principalmente no Brasil. Manipulações, poderes, ganâncias, mentiras. Então, às vezes, a gente não pode fazer nada, porque o sistema é muito forte. E o que nós podemos fazer? Pedir a Deus arrego. Misericórdia. Misericórdia de mim e do Brasil. E este é um ritual onde, quanto mais pessoas orarem, mais forte será. É um pedido de arrego. Muitas vezes tem que conversar, tem pessoas para falar, tem pessoas para... Tudo bem. Mas, deixa eu falar, quem pode falar. E o que nós vamos fazer? Orar. Orar para quê? Para que Deus tenha misericórdia de nós e do Brasil. Deus tenha misericórdia de mim e do Brasil. Deus tenha piedade de mim. Tenha misericórdia de mim. E tenha misericórdia do Brasil. Deus tenha misericórdia de mim. Tenha piedade de mim e do Brasil. Deus tenha misericórdia de mim e do Brasil. Deixeis cair em tentação. Mas, livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus tenha misericórdia de mim e do Brasil. Diga, fale. Tenha misericórdia de mim e do Brasil. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus tenha misericórdia de mim e do Brasil. Deus tenha misericórdia de mim e do Brasil. Deus tenha misericórdia de mim e do Brasil. Fale com toda fé. Peça misericórdia de Deus. Misericórdia sobre nós, Senhor. Nossos filhos, família. Sobre os brasileiros. Sobre os jovens que estão nas guerras. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha piedade de nós. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, poder e a glória para todos sempre. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Tenha piedade de nós. Piedade, Jesus, de nós. Pai nosso que estás nos céus. Deus, santificado seja o vosso nome. Deus, santificado seja o vosso nome. Deus, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Deus, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Deus, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, poder e a glória para todos sempre. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Peça misericórdia a Deus. Tenha misericórdia de mim e do Brasil, Senhor. Tenha misericórdia de mim e do Brasil, Senhor. Ore com muita fé. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para todos sempre. Amém. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nosso Pai. Pai nosso. Tenha misericórdia de mim e do Brasil. Tenha misericórdia de mim e do Brasil, Senhor. Tenha misericórdia de mim e do Brasil. Sétimo Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Porque tem o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Tenha misericórdia de mim, Senhor, e do Brasil. Tenha piedade de mim, Senhor, e do Brasil. Pai nosso que estás nos céus. Deus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque tem o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha piedade de nossas vidas. Tenha misericórdia de mim, do Brasil, Senhor. Agora cante o Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque tem o reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Fale. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Pai nosso que estás nos céus. Deus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Deus, tenha piedade de mim e do Brasil. Tende misericórdia de nós. Peça misericórdia a Deus. Jesus, ó filho de Davi. Tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi. Atende ao meu clamor. Jesus, ó filho de Davi. Tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi. Atende ao meu clamor. Jesus, ó filho de Davi. Tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi. Atende ao meu clamor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para todos sempre. Amém. Bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra. Tende misericórdia de nós e do Brasil, Senhor. Tende misericórdia de nós. Que os inimigos sejam derrotados. E que aqueles que querem o mal que tenham na vida deles. Que todo o mal que o homem mal deseja caia sobre ele mesmo. E que o Brasil e as vidas que estão orando comigo alcance a tua misericórdia. Tende misericórdia de nós, Senhor. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus tenha misericórdia de mim e do Brasil. Tende piedade de mim e do Brasil. Te peço piedade, misericórdia. Arrego. Que o Senhor mande os teus anjos nos defender. Em nome de Jesus. Não peço que os tire do mundo. Mas que os livre do mal. O Senhor Jesus falou. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus tenha misericórdia de mim e do Brasil, Senhor. Tende misericórdia, Senhor. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus tenha misericórdia de mim e do Brasil. Tende piedade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Tende piedade de nós. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus tenha misericórdia de mim e do Brasil. Tende piedade de mim e do Brasil. Livra-nos do mal. Fala, fala. Agora vamos orar bem apressado. Para que Deus se apresse e nos socorrer. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus apressa-te em me socorrer. Apressa-te, ó Deus, em socorrer o Brasil. Tenha misericórdia de mim e do Brasil. Agora você vai falar no ouvido de Deus, tá? Agora você vai falar no ouvido de Deus. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Livra-nos do mal, ó Deus. Tenha misericórdia de mim e do Brasil. Tenha misericórdia de mim, Senhor, e do Brasil. Agora você vai declarar o Pai nosso. Pai nosso, meu Pai, que estás nos céus. Que estás nos céus. Santificado, santificado. Seja vosso nome, vosso nome. Venha a nós, venha a nós. O vosso reino, o vosso reino. Seja feita, seja feita. A tua vontade, a tua vontade. Assim na terra, assim na terra. Como nos céus, como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas. Perdoa nossas dívidas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos os outros. Não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair na tentação. Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Porque tem o reino, o poder e a glória. Para todos sempre. Amém. Vigésimo primeiro, Pai nosso. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Tenha misericórdia dos doentes. Cura. Tenha misericórdia daqueles que estão caídos. Levanta. Tenha misericórdia dos abandonados. Tenha misericórdia dos pobres, dos pequenos. Em nome de Jesus, para que os grandes não engulam ele. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Piedade de nós. Agora o 21 com muita fé. Vigésimo primeiro, Pai nosso. Muita fé. Feche seus olhos e vá imaginando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque é teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha piedade de mim e do Brasil. Sara a nossa terra. Sara, Senhor, misericórdia. Nós te pedimos perdão pelos nossos erros. Te pedimos perdão, Senhor, que Satanás perca a sua força. Que ele só sabe matar, roubar e destruir. Satanás não dá vida para ninguém. Mas tu vieste a este mundo para nos dar vida e nos dar vida com abundância. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tenha misericórdia do mundo inteiro, Senhor. É. Se o Senhor não tiver misericórdia, quem é que vai ter? Um homem. Um homem gole vivo. Por isso que a Davi falou. Caia eu na mão de Deus. E não na mão do homem. Porque na mão de Deus há misericórdia. Olha! Olha! Então, assim sendo, nós oramos esses 21 Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito de Deus. Agora vamos orar um Pai Nosso para Miguel. Tá? Miguel, anjo do Senhor. Se o povo invoca os demônios, aliados de Lúcifer, nós invocamos os anjos, aliados de Deus. Se os demônios atendem a essas invocações e cultos na nossa cara, nas nossas ventas, por que os anjos não atendem? Atendem sim. Então, oremos um Pai Nosso pedindo a rega a Miguel. Porque Miguel quebra as pernas de Lúcifer toda vez. Então, o sangue de Cristo tem poder. Aonde ele estiver, Miguel, estiver em Israel, no ar, ou nas cavernas lá de Israel, escute a nossa oração te pedindo ajuda. Venha pelejar por nós. Às vezes falamos tanto e nada acontece. O povo parece surdo. É, as autoridades parecem surdos. É tanta guerra, é tanto crime, é tanta coisa doida que nós estamos pedindo a rega a Miguel. E esse Pai Nosso é para Miguel ouvir. Tu que és aliado de Deus, aquele que é como Deus, nós oramos um Pai Nosso para você. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Miguel, ajuda o Brasil e ajuda a minha vida também. Me protege. Me protege. Venha e mina e sabota os planos do diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. São Miguel Arcanjo, defendês-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, pedimos a voz, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina. Precipitai ao inferno, a Satanás e a todos os espíritos malignos. Olha. É que anda pelo mundo para prender as almas. Diga comigo, São Miguel Arcanjo. Diga comigo, São Miguel Arcanjo. Diga comigo, São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, o pedimos, a voz, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, que precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para prender as almas. Amém, amém, amém. Oração de São Miguel Arcanjo. Diga amém. Deus te abençoe e te ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem concorda com essa oração? Diga amém, amém e amém. Diga amém, amém e amém. Diga amém, amém, amém e amém. Amém, amém. Amém, amém, amém. Diga amém, 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 três vezes e diga o lugar. Iria Tenório, Goiânia, Goiás, Joelma, aí diz o lugar. Taís Pereira Serafim, Santa Catarina e Sara, Lena, Francilene, amém, amém, amém. Maria Antônia Alves Lima, amém, amém, amém. Rafaela Albuquerque, amém, amém, amém. Campai. E assim você vai dizendo para nós legalizarmos esta oração. Silva Regina, São Paulo, Rafaela Albuquerque, São Paulo, Joelma, Aracaju, Edinora Soares, Príncipe da Milícia dos Céus, Protetor da Nação, Fernandinha Caruaru, Vanessa Cristina, Mato Grosso do Sul, MS, né? Digo lugar, Imperatriz Maranhão, Maria Antônia de Lima, amém, amém, amém. Guarulhos, Sinirinha Acessórios, lá de Guarulhos. Então assim seja, assim seja em nossa vida, tá? Está feita a oração, pedindo a Deus a misericórdia do Senhor.